Let me speak Oh, 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 oh Erci Francisco Ah, ah, ah Attitude, record Amor, eu e tu A partir de hoje somos um Não haverá mais ninguém pra destruir Já somos amantes Há muito tempo Não é dois que começo a estar em relação Convidamos família, amigos, até vizinhos Para testemunhar o nosso amor Minhas lágrimas de emoção estão caindo Só quero que não seja lágrimas de dor Deixa eu te amar Colocar a aliança no teu dedo Deixa eu te amar Colocar a aliança no teu dedo Abra o teu coração para mim Eu abro o meu sol Para ti Seja feliz Já sou feliz Vamos voar Vamos viver No deserto Só nós os dois Porque o amor é fogo Que isso queima nós os dois Sinto-me forte Por estar ao teu lado Já sou capaz de enfrentar qualquer coisa Que aparece pra nos destruir Já sou capaz de enfrentar qualquer coisa Que aparece pra destruir o nosso amor Deixa eu te amar Colocar a aliança no teu dedo Deixa eu te amar Colocar a aliança no teu dedo Colocar a aliança no teu dedo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Colocar a aliança no teu dedo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Colocar a aliança no teu dedo Deixa eu te amar Colocar a aliança no teu dedo Deixa eu te amar Colocar a aliança no teu dedo